Deixa eu deleitar Simplesmente te amar Deixa o vento soprar Nas paineiras livres Onde a mãe natureza suave e tão linda Vai te despertar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero eu me deitar Nesse corpo quente Misturando a gente pra ser mais carente No ato de amar Quero te precisar Para os meus segredos Onde os nossos erros serão perdoados Na hora de amar Quero sim Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Esta paixão impulsiva Que grita, louca e agita Que grita, louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero sim Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim